Eu tenho o pessoal, a bancada da crítica notícita está aí já? Boa noite! Oi, Cici! Tudo bem? Dante, Graça e Neda Morim. Ei, vocês estão bem? Estamos, graças a Deus. Você está bonita? Ela é mais bonita sempre. Obrigada, Cici. Você está bem, Cici? Eu estou tranquilo. Olha ele, olha ele. Ô, Mariano! Eu hoje fui fazer uma bateria de exames, né? Aí, segundo lá os equipamentos, que meu coração está do mesmo tamanho, eu digo, não cresceu, graças a Deus, né? Eu queria que meu pinto crescesse, mas não tem jeito. Não tem jeito, né? Porra, foda. Mas, fazer o quê? Unindo mesmo, vem a casa, delegado. É, o delegado só... Eita, meu Deus! Jesus disse, você só vai crescer para cima, para frente só o bucho. Ovo tem, eu quero ovo, pra quê? Eu vou fazer gemada. Dante, você já mediu o tomate de seu pinto? Já. Com a lupa. Na verdade, uma bem potente, inclusive. Não ria não, Neda. Não ria não, Neda. Não ria, Neda. Uma lupa e uma pinça. Por que? Ela está indo para casa. Uma pinça. Uma pinça. É igual a mim. Por quê? Ele é um despintado. Não, no contrário, não. E Nayana, mantém a postura, viu? Pois é, é por isso que eu estou segurando o risco. Não é? É. Já pensou um negócio desse? Diga, meu Deus. Eu fico imaginando a cena, né? Ele com a lupa e uma pinça. Agora disse que é amaral, hein? Rela a cintura, viu? Eu sou bisneto de japonês. A gente aprende cedo isso daí. É, né? É. Sério mesmo que tu é bisneto de japonês? Sou, sou. Quem é bisneto de japonês? É o quê? É de sei, não sei. É não sei. Não sei, né? Mas é sério mesmo? Sério, sério. Eu sou filho da imigrante japonesa mais velha que está viva ainda até hoje. Ah, porra, ela estava o quê? No Titanic? Eu sou bisneto, bisneto, perdão. É de 106 anos. Ah, porra, vai ver o quê? No Titanic? Ela veio antes do Titanic até. Olha, a bicha veio nadando, né? Veio em 1974. Se conhecesse ela, estava fodido. Ei, me diz uma coisa. E a velha está viva? Está viva, graças a Deus. Se tua sogra pegar essa moda, tu está fodido. Vai se ela pegar essa moda. Eu gosto da minha sogra. Ei, mas o Brasil não diz que o Amazonas é o lugar de maior longevidade, né? As pessoas aqui envelhecem bem, né? Eu fiquei feliz. Ontem veio uma reportagem muito bacana, não lembro a repórter, dizendo que Manaus, Amazonas é o lugar de maior longevidade. As frutas, a comida, né? É isso? É o Tucumã, acho. Maués. Maués, é o município. É Maués, né? É Maués. Existe maior longevidade. Qual foi Maués, Sequeira? Não conheço ainda, né? Lugar lindo demais. Eu conheci quem saiu de lá. Foi Descim Gonçalves e Hebe Camargo, né? Sem graça, né? Sem graça. Chama o Coringa aqui, chama o Coringa aqui, chama o Coringa. É, não, Coringa. Ai, mas me diga, o Coringa tá acidentado, né? Ele desceu no patinete do inferno. Mas ele ainda não se resolveu? Já, ontem quando botaram o Pixbet pra ele, quando o Pix caiu... O milagre aconteceu. Aconteceu o milagre, rapaz. O Pixbet, levanta-te, Andara. Ele chegou aqui. Não foi? Olha, eu vou te falar uma coisa. Lázaro. Pessoal, me diga uma coisa. Vamos falar da vida de vocês. O pessoal tem curiosidade de saber, né? Principalmente da Nayandra. Nayandra, você lembra da sua primeira vez? Ela riu. Primeira vez o que? Ah. Ah, ah, não, gente. É no chá do que eu tô falando. É como essa. Primeira vez que você brincou com a boneca que você pegou na boneca. A boneca sem braço. É, é. A boneca é escabelada. A boneca sem lobo. Haverá honestidade, haverá paz e abundância no fim do que nós. Nós escolhemos. Você não é fruto do meio, você é fruto de uma escolha Porque se fruto do meio fosse uma máxima